We back boys, com a minha lista dos 5 melhores pokémons de fogo no metagame Galar do competitivo de Smogon e VGC pra gente se despedir da geração 8 Bom, hoje vai ser o último fogo, eu acho que eu falei no começo do vídeo, mas me deu um branco porque eu tô ficando velho E essa lista vai ser um pouco difícil de fazer porque a gente teve muitos pokémons fogos bons nesse formato nessa geração, mas infelizmente os que foram bons em singles não foram pra doubles e vice-versa Então vai ter algumas críticas a minhas decisões, mas enfim, é meu gosto que vai estar sendo avaliado aqui e obviamente o quão bom esses pokémons foram no formato, mas o ponto final obviamente vai ser o quão bom eu particularmente achei que esses pokémons foram E é, não sei se deixar o like no vídeo, se não é no canal, ativar o sininho, deixar o comentário para o encheamento E eu vou fazer uma coisa aqui nos menções honrosas porque tipo, eu não quero colocar 10 menções honrosas, eu quero colocar 3 em todos os meus vídeos pra seguir o padrão Eu vou priorizar pokémons que são puro fogo porque vamos supor que, tipo, Mega Charizard X não existe, por isso eu vou pegar ele como exemplo Vamos supor que eu queira colocar Mega Charizard X como menção honrosa E Nine Tails também Charizard eu posso colocar depois no tipo dragão, já Nine Tails eu só posso colocar no tipo fogo Então eu vou priorizar pokémons tipo fogo puro na minha lista porque assim eu consigo, durante essa série de 18 vídeos, conseguir falar um pouco sobre todos os pokémons que eu particularmente achei que foram relevantes no competitivo Então espero que vocês tenham compreendido essa minha decisão E vamos começar com a minha primeira menção honrosa que vai ser Entei Eu resolvi colocar o Entei como menção honrosa porque esse pokémon ficou bom pra VGC graças a ele ter ganho o ability Inner Focus e o buff da ability Inner Focus Pra quem não sabe, agora essa ability impede do pokémon ser flinchado que é muito bom pra VGC, já que você não leva Fake Out Você leva Fake Out, mas não leva o flinch, isso eu quero dizer E também permite com que o Entei não leve Timidate O que é muito bom, já que Entei é um pokémon que bate fisicamente E ele foi usado no formato VGC Já que é um pokémon que tem um bulk decente e tem golpes de suportes muito bons como Snore e Bulldoze pro Speed Control Mas infelizmente ele não foi tão impactante assim quanto os outros Fire Types Mas eu resolvi colocar porque foi, acredito, é a primeira vez na história que o Entei de fato conseguiu ser relevante no competitivo no VGC E na Smogon o Entei infelizmente nunca foi relevante E eu duvido muito que Entei vai ser bom no futuro A não ser que deem pra ele mais 200 stats e Interpret Sword Aí ele vai ser bom Junto com o tipo metálico e fada Aí ele vai ser o melhor por conta do jogo Mas enfim Por esse motivo eu resolvi colocar o Entei no Dimensões Honrosas É um pokémon que desde a sua geração Na geração 2 nunca foi impactante E finalmente conseguiu se destacar no VGC Embora tenha sido por um curto período de tempo A minha segunda menção honrosa Vai ser... Eu vou colocar a Torco como segunda menção honrosa Porque tem... Tipo, Torco é um pokémon que eu particularmente estava pensando em colocar em top 5 Porque Torco é bom pra time de Sol Mas o problema é que Torco precisa de muito suporte pra ser bom, tá ligado? E ele é literalmente bom porque tipo Hey, eu vou colocar Sol Mas o resto da equipe que carrega o Torco Não é o Torco que carrega o resto da equipe Então por isso eu resolvi não colocar ele em top 5 Mas é bom deixar ele citado aqui Porque sempre quando você precisar de Sol Você vai precisar de Torco Torco é o melhor Solsetter do jogo Que não se chama Groudon E ele foi usado no VGC Principalmente no formato Onde Vinossaur reinou E... Yeah Eu acho que isso é o suficiente Colocar o Torco no menção honrosa Ele foi bem impactante nesse formato Mais no VGC do que na Smogon, obviamente Porque na Smogon o Arquitipo Sol não é tão poderoso assim Já a minha terceira menção honrosa Vai ser um pouco polêmica Porque alguns vão discordar De eu colocar esse pokémon com menção honrosa E não colocar outro pokémon nem sequer em top 5 Mas enfim Sintam-se livres pra criticar nos comentários com... Com argumentos, tá ligado? Sendo educados e tal Inclusive o outro pokémon Não está aqui nessa lista Que é agora que eu percebi Mas enfim Eu não vou citar qualquer outro pokémon Que não está aqui nessa lista Ou ele está e eu não vi Não, ele literalmente não está Enfim Spoiler Ho-Ho não está nessa lista Eu só percebi isso agora E... Enfim Eu não ia colocar o Ho-Ho no menção honrosa Nem em top 5 Enfim Eu devia ter checado a lista Antes de fazer Mas de qualquer maneira Tipo, tanto faz Eu não ia colocar o Ho-Ho mesmo A terceira e última menção honrosa Vai ser Hash-Ran Eu resolvi colocar Hash-Ran Como terceira e última menção honrosa Porque Este pokémon Ele só foi bom Na geração 5 E depois Foi completamente esquecido Na geração 6 e 7 E é um lendário restrito Mas Ele ficou tão obsoleto No metade de lendário restrito E obviamente Ele não pode ir para Teres mais baixos Porque Em Teres mais baixos Ele seria quebrado Mas Engalar Graças A Dynamax E graças A dependência De ter alguma coisa Que lide com Zassian Broken Crownage Hash-Ran acabou sendo Usável no competitivo E o motivo pelo qual É que 1. Ela é fogo E resiste a Behemoth Blade Que é muito importante Para lidar com o Zassian E 2. Ela é um pouco Tipo fogo Que não perde Para o casal Zassian Kyogre O que é muito relevante Porque Kyogre Junto com o Zassian É basicamente O core mais quebrado Que tem Então A Hash-Ran Conseguiu se destacar Por causa disso Com a SaltVest Junto com o Nanamex A Hash-Ran conseguia Entre aços Vencer Zassian e Kyogre Entretanto A Hash-Ran Acabou perdendo Muito espaço Quando o pessoal Percebeu que Olha aí Pauca faz a mesma coisa E Pauca é melhor Enfim Eu ia fazer o trocadilho Mas melhor não Então Por isso Eu coloquei Hash-Ran Como a minha Terceira menção Rosa Aqui no vídeo Enfim Vamos agora No top 5 Melhores Firetypes Do ponto de vista E o primeiro Firetype Que eu vou colocar Aqui no meu top 5 Vai ser Volcarona Bom Volcarona 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 Fica melhor Mas Tirar a HD Power Doeu um pouco Na Volcarona Porque ela não Toca Hitran Que É um dos melhores Rons do jogo Já dá Desform Mas Tem tanta coisa Que lureia A Hitran Ou seja Que fraquece O Hitran Como por exemplo Trick A Stick Barbie Clefable Você pode dar No coffee No Hitran Com Sei lá Alakazan Acho que ela é casada Pedindo no coffee Mas Eu acho que ninguém usa isso Mas Dando um exemplo Meio tosco De como tem tantas coisas Que você pode Lourar a Hitran E depois sentar Vc com a Volcarona No final do jogo Mas O que Me deixou realmente Afim de colocar Volcarona Em quinto lugar Não é O potencial Ofensivo dela Porque Embora ela ainda Sendo de um Pokémon Que sweepa Eu acho que o potencial Ofensivo dela Ficou mais fraco Sem Z-Movies E sem The Power Mas O potencial Defensivo dela Ficou muito bom Com o Heavy Duty Boots Eu particularmente Gosto de usar Volcarona De maneira Defensiva Com o Rush E com o Verdense Porque assim Eu posso usar ela Como condição de vitória No final do jogo Mas Durante a partida Eu posso usar ela Também como Uma maneira De me defender Contra meu Melton Contra o Relabum Contra a Cartana Obviamente Que Volcarona Não é tão bulky Assim Mas você tem 30% de chance De punir Pokémon Se fazer contato Com o Flame Body E Esse metagame Tem tantos Pokémon Se fazer contato Tem até mesmo O Revion Então Eu particularmente Acho que Volcarona Ficou Ela não ficou Melhor Nem pior Em Galar Mas A maneira De se jogar Com o Volcarona Mudou E é muito bom Porque mostrou Um poder de adaptação Fenomenal Para ela Obviamente Obviamente Que isso Deu-se A criação De revidure Boots Porque Sem Red Power Sem Z Movies E sem Red Boots Eu acho Que Volcarona Provavelmente Cairia para Under Uzzet Eu não sei Se ficaria em Under Uzzet Talvez Seria Banirida Holy cow Talvez Seria banida De Under Uzzet Mas Eu não Creio Que seria Top Ter Se não Tivesse Returbos Nessa meta Mas Com tudo Isso Que eu citei Volcarona Merece Top 5 Inclusive Ela já Foi usada No VGC Também E o porquê Porque Zassan Crown É quebrada Então Qualquer Pocão Tipo Fogo É necessário Nesse Formato Então Por isso Eu vou Colocar A Volcarona Em Quinto Lugar Na minha Lista Bom Em Quarto Lugar Da lista Vai ser Super Polêmico Mas Todo Mundo Então O terceiro Lugar Pior Que Não Eu tenho O quarto Lugar Perdão Pior Que eu tenho Que fazer Isso Eu tenho Que colocar Eu não Queria Colocar Esse pokémon Em quarto Mas Eu tenho Que colocar Esse pokémon Em quarto Que é O Hitran Hitran É Desde a sua criação Na quarta geração Ele é um dos melhores Pontos do jogo E o motivo Pelo qual É porque Ele é lendário Ponto Não Não é por causa Disso É porque Hitran Tem bons Stats E Hitran Tem um Excelente Tipo Um monte De gente Olha Para o Hitran E fala Ele é Quatro Vezes Fraco Da Terra Mas Ignora O fato Que esse pokémon Resiste A três Mil Tipos Diferente Ele resiste Quatro Vezes A Fada Resiste A Psíquico Resiste Quatro Vezes A Grama É imune A Poison Tem imunidade A fogo Se você estiver Usando Flash Fire Então Ele tem Tantas Resistências Boas Obviamente Que um Earthquake Nocauteia Ele Mas Tem que ser Earthquake De fato Porque Ele tanca Earthquake Já que Tem mais Celula Em sua Defesa Principalmente Earthquake Sem Stab E Hitran Ficou Ainda Melhor Em Galar Pelo Menos Na Smuggle No VGC Hitran Morreu Ninguém Mais Usa Hitran No VGC Eu Cheguei A Usar Um Pouquinho Quando Lançou Crowd Thunder E Alguns VGC Spoliers Também Mas A medida Que o Matagra Foi Evoluído Todo Mundo Percebeu Que Hitran Ficou Extremamente Horrível Para VGC Mas Na Smuggle Hitran Ganhou Tantas Coisas Boas Primeiro Ele Ganhou Eruption Que Antigamente Não Podia Ter Hitran Eruption Sem Ser Com A Nature Quiet Isso Mudou Por Caso As Mecânicas Novas De Sword Shield Segundo Ele Ganhou Heav's Lan Que É Uma Maneira Mais Consistente De De Lidar Com Fadas Ofensiva Atualmente É Uma Ability Muito Boa Tanto É Que Muita Gente Não Usa Flash Fire Usa Flaming Body Para Punir Mel Mel To Arch Fuse Etc E Hitran Ganhou Mais Alguma Outra Coisa Que Eu Não Consigo Lembrar Agora Se não Me Engano Ganhou Body Press Que Serve Para Causar Um Pouquinho De Dano Em Pokémons Especiais Defensivos Perdão Como Chance E Blissen Então Hitran Ganhou Tanta Coisa Em Galar E Não É A Toa Que Na Smog É Provavelmente Top 5 Melhor Especial do Jogo Ele Está Se não Me Hora No Final De Geração Quando VGC Meio Que Acabou Eu Comecei A Copiar Smog E Percebi O Quão Fenomenal Hitran Ficou Nesse Metagame Tipo Hitran Está Estúpido De Bom Eu Diria Que Se Você Tem Que Usar Hitran Não Sei Que A Não Seja Reper Offense Eu Acho Que Hitran Reper Offense Não É Tão Boa Na Na Verdade É Lugar Já Em Terceiro Eu Vou Colocar Cinder Ace Cinder Ace É Tipo Resumindo Cinder Ace Em Duas Palavras Novo Greninja Ele É Um Pokémon Que É Rápido Bate Forte E Tem Uma Das Melhores Habilites Do Jogo Já Que Isso Dá Para Ele Stab Em Todos Os Golpes Que Ele Tem E Ele Tem Um Bom Move Pull Ele É Usável Mas Eu Não Diria Que É O Melhor Golpe Do Cinder Ace Mas É Uma Mecânica Diferente E É Usável Como Já Falei E Cinder Ace Foi Um Glass Canal Que Deu Muito Bom No VGC Graças A Ele Ter Acesso A Tantos Golpes Bons Como Bounce Para Usar Max Stream A Ging Pact Para Usar Max Strike E Ter A Poder Estabe Todos Esses Golpes Tanto É Que Quando O Libero Cinderace Lançou Uma Das Melhores Equipes Do Formato Era Cinderace Hyper Offense Com Iscote Toxitrice Etc Já Que Pokémons Especiais Ofensivos Tinha Boa Cinergia Com Cinderace Já Que Você Podia Dar Max Darkness E Debo Sua Defesa Entretanto A medida Que o Metagame Foi Evoluindo Cinderace Começou A Ficar Cinderace Em Terceiro Lugar Cinderace É Incrível Na Smogon Mas No VGC Ele Foi Usado Mas Acabou Envelhecendo Mal Agora No Final De Geração E Por Isso Está Em Terceiro Lugar Na Minha Lista Bom Já O Segundo Lugar Um Mão de Gente Vai Me Impactante Nesse Formato E Foi Uma Das Melhores Jagtamax Do Jagtamax Inclusive Foi A Vice Campeã Do Jagtamax Vice Campeã Do Mundial Deste Ano E Me Dói Um Pouco Colocar Jagtamax Charizard Em Segundo Lugar Porque Charizard No Sol É Uma Das Coisas Mais Quebradas Do Jogo Eu Realmente Acho Que Jagtamax Charizard No Sol É Mais Forte Do Que Caio Gris Packs Eu Realmente Acho Que É Eu Não Tenho Certeza Eu Não Fiz Os Cálculos Mas Eu Realmente Acho Que É Por Causa Do Solar Power Por Causa Do Stab Por Causa Do Buff Do Sol Do Residual Damage Por 4 Turnos Então Eu Realmente Acho Que O Maior Damage Output Do Jogo É De Max War Fire De Charizard No Sol Entretanto Você É Completamente Dependente Do Sol Para Charizard Funcionar Isso Ficou Tão Evidente No Mundial De VGC Principalmente Na Final Quando Foi Usado A Wicked Spores Charizard E A Pessoa Que Usou Não Podia Colocar Sol Em Campo E Ao Mesmo Proteger Charizard Charizard É Extremamente Anêmico E Isso É Uma Fraqueza Enorme Charizard Charizard É Muito Dependente Sol Com o Sol Eu diria que Realidade É Até Top 1 Mas Sem Sol Não tem Como Esse Focamão É Bem Mediocles Sem Sol E É Por Isso Que Eu Não Queria Colocar Top 2 Mas Ele Foi Vice Campeão Mundial Então Isso Pesa Demais A Minha Lista Inclusive Ele Apareceu Bastante Também No Top 16 Se Temporada VGC Por Completo Ele Ganhou Alguns Regionais A Pré DLC E Também Principalmente No Mundial Eu Diria Que Se Essa Lista Tivesse Sido Feita Antes Do Mundial Eu Teria Colocado Charizard Em Terceiro Ou Quarto Lugar Mas Agora Com Mundial E Charizard Tendo Sido Vice Campeão Eu Tenho Colocado Em Segundo E Em Primeiro Lugar Eu Acho Que Não É Surpresa Pra Ninguém Quem Acompanha Meu Canal Sabe Que É O Primeiro Lugar E Eu Vou Falar De Novo Primeiro Lugar Porque Ele É O Melhor Do Jogo Tipo Eu Sei Que Não É Manda Smogel Eu Sei Mas Número 1 É O Único Pokémon Ao Lado De Cresselia A Ter 3 Campeonados Mundiais Só Cresselia E Cresselia Ter 3 Mundiais Na Na Master Que É A Principal Divisão Segundo Iscineror Foi Impactante Do Começo Ao Fim No Metagame Quando Ele Lançou Terceiro Iscineror É O Único Pokémon Não Lendário Restrito Que Consegue Lidar Com Duas Dos Pokémons Mais Quebrados Já Feito Iscineror Deixa Em Xeque Calyrex Shadow Rider E Wise Rider Também E Deixa Em Xeque Zastron Crown Tipo Esse É O Pokémon Quase Perfeito Esse Pokémon Não É Mais Perfeito Porque Ele Não Tem Levitate Se Tivesse Levitate Seria 10 Dez Enfim Isso Aqui É Meme Para quem Não Entendeu E Eu Tenho Que Colocar Top 1 Tipo Eu Posso Ficar Uma Hora Aqui Explicando Do Porquê O Iscineror É Estranamente Bom Por Causa Do Metagame De VGC Mas Tipo Quem É Hater De VGC Vai Discordar De Qualquer Maneira Então Eu Não Vou Perder Meu Tempo Dando Tantos Argumentos Assim Mas Esse Neuro É O Melhor Firetype Do Jogo Para o Metagame Oficial E Yeah Haters Gonna Hate Não Tenho O Te Dizer Mas Enfim Essa Foi A Minha Lista Dos 5 Melhores Firetypes Presentes Em Galar E Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido O Vídeo Se Curte Se Inscreva Para Mais E Deixe Comentário Dando Sua Opinião Em relação A Lista E A Sua Opinião De Quais Foram Os Melhores Firetypes E Eu Vejo Vocês No Próxim Vídeo Falou